Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Eu quero Eu quero me preparar Não tardará Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Lá no céu Conversar com Jesus Lá no céu Não tardará Cristo irá Cristo irá voltar Lá no céu 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 Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Vamos para o lar Vamos para o lar